Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje eu vou estar apresentando para vocês as minhas suculentas, as 10 suculentas preferidas. É um desafio, quem criou esse desafio foi o Samuel. Todos com certeza devem conhecer ele. É o Samuel do canal Um Botânico no apartamento. Quem me convidou foi a Luciana Soares. Obrigada, Lu, pelo convite. Deus abençoe. E desde já, pessoal, já quero convidar uma pessoa. Eu vou convidar a Ledenia Oliveira, do canal Ledenia Oliveira. E espero que vocês gostem. Assim como foi para todos que estão fazendo esse desafio, com certeza foi difícil escolher as 10 suculentas preferidas, porque para gente que gosta de planta, todas são preferidas. Pelo menos eu, até meu pé de boldo, é meu queridinho, que eu tenho ciúmes dele. Então, pessoal, antes de eu começar a apresentar as minhas 10 preferidas, queria mostrar para vocês, na semana passada eu mostrei o botão dessa rosa aqui, que eu não tinha certeza da cor dela. Agora eu vim mostrar para vocês. Olha que linda, gente, a cor dessa rosa. É um vermelho assim, bem, bem vermelhão mesmo. É porque aqui em São Paulo hoje não está fazendo sol, está tudo inublado. Então, a cor, a iluminação não vai ficar muito legal. A minha rosinha do deserto ali, ó, está linda. Então, vamos lá, pessoal. Vamos às minhas 10 preferidas que eu vou apresentar para vocês agora. Pessoal, eu vou começar com três, que são minhas preferidas, mas eu não sei o nome. Se vocês souberem, por favor, deixe aí. Quem souber, deixe aí nos comentários o nome. E eu vou começar com essa aqui, ó. Essa aqui, a número 1. Gente, eu acho essa suculenta lindíssima, maravilhosa, mas eu não consegui saber a identificação dela ainda, ó. Ela é linda, linda. No sol pleno, ela fica assim, ó, com essa coloração. Se ela não pega muito sol, ela fica assim um pouco esverdeada. Eu só tenho essas duas aqui, ó. Eu ganhei essa suculenta da minha prima. E quando ela veio, eu ganhei essas duas junto. Aí, elas começaram a crescer, cresceram, se desenvolveram. Aí, eu separei ela esses dias aqui, ó. E elas estão se desenvolvendo mais rápido ainda depois que eu separei elas. Então, essa daqui é a minha primeira preferida. É muito linda. Eu acho ela linda demais. Então, se vocês souberem o nome dela, por favor, deixem aí nos comentários. Então, essa daqui é a número 1. Muito linda. A número 2, pessoal, é essa daqui, ó. Então, eu acho ela lindíssima também. Eu não consegui saber a ideia dela. Se vocês souberem, ó, tem um filhotinho aqui. Se vocês souberem, por favor, deixem aí nos comentários. Eu vou ficar muito grata. Então, a segunda, minha preferida, é essa daqui. Já tem bastante tempo que eu tenho, é, bastante tempo que eu tenho essas daqui. E elas, pelo jeito, tem um crescimento lento. Essa daqui também, ó. Crescimento bem lento. Mas ela é lindíssima. Eu acho ela muito bonitinha. A terceira, pessoal, que eu não sei o nome, que é minha preferida, é essa daqui, ó. Essa lindeza. Quando eu comprei ela, eu achei que ela era uma agavóides. Pode ser que seja uma híbrida da agavóides, mas eu acho ela bem bonita. Muito linda mesmo. Ela é bem durinha, ó. As folhas dela é bem durinha. Eu acho ela maravilhosa. Lindíssima. Então, pessoal, se vocês souberem o nome dessa primeira, segunda e terceira, por favor, deixem aí nos comentários. Vou ficar muito grata. Então, pessoal, a minha quarta preferida é essa daqui, a minha Mickey Way. Gente, ela tá muito linda. Olha a coloração dessa planta. Olha que lindeza. Muito linda, né? Tá muito linda e é de muito fácil cultivo, gente. Essa suculenta aqui, ó. Eu super recomendo. Ela é muito fácil cultivo e muito linda. Então, essa aqui é a minha quarta. A minha quinta preferida, pessoal, é essa daqui, ó. É que não tá ajudando a claridade hoje. É esse Sedum, Nus Malberiano. Ele tá lindíssimo, a coloração dele. Olha só, que lindo. Eu acho ele muito lindo. Então, esse daqui é o meu preferido. O meu quinto preferido. Esses dias eu dei uma podada nele. O mês passado eu podei ele e ele tá começando a sair os brotinhos. Tá saindo bastante brotinho. Muito lindo ele. Então, essa é a quinta. A minha sexta, pessoal, é a minha Luciai. Muito linda, né? Olha só a coloração dela. Essa daqui, ela pega o sol pleno. Fica no tempo inteiro. Olha só as bordinhas dela aqui, que linda, ó. Ela é diferente da orelha de elefante. É uma espécie de orelha de elefante, né? Mas só que ela não é igual aquela outra. Essa daqui tem tipo uns babadinha aqui, ó. Nas pontinhas. Eu acho ela muito linda. Esses dias eu tirei... Já tem bastante tempo também. Tem mais de ano que eu tenho ela. Ela me deu duas mudinhas esses dias. Eu tirei. Já tão bem raizadinho. E eu acho ela um espetáculo. Muito linda. A sétima, pessoal, é essa daqui, ó. Essa avórtia. Avórtia. Não sei como pronunciar o nome direito. Mas eu acho ela maravilhosa. Nunca me deu trabalho aqui, ó. Ela é bem durinha, gente. É bem durinha. E olha o detalhe das folhas dela em cima, ó. É meio transparente aqui assim. Eu acho muito linda, gente. Linda demais. De todas as avórtias, essa daqui eu acho que é a mais linda que eu acho. Então, essa daqui é a minha sétima preferida. Belíssima. Maravilhosa. A oitava, pessoal, é esse aionio aqui, ó. Esse aionio arbóreo velu. Ele é muito lindo. Eu amo os aionios, mas eu amo o aionio kiwi também. Eu sempre tô mostrando meus aionios kiwi, mas eu escolhi esse daqui, ó. Que eu acho ele belíssimo. Esse velu. Eu acho ele um espetáculo maravilhoso. Então, esse daqui é o meu oitavo. A nona, pessoal, eu vou deixar pra minha belíssima elegância. Que eu acho muito linda. O nome dela é merecido. Elegância, porque eu acho muito linda ela, gente. Então, essa daqui é a minha nona. Ela tá, ó, com arte floral. Coisa mais linda. Tem outra ali. E tem a do tronco, que eu vou mostrar pra vocês. Maravilhosa. Eu acho ela lindíssima. Tá aqui, ó, a do meu tronco. A minha elegância. Tá maravilhosa. Eu acho ela lindíssima, gente. Essa equeveria. Maravilhosa. E de fácil cultivo. Nunca me deu trabalho. Tem outra aqui, ó. Essa daqui pega mais sol. Olha como que tá as bordas dela, gente. Dessa elegância. Muito linda. Muito linda mesmo. É a mesma dessa, ó. Tá bem diferente. Essa daqui pega bem pouco sol. Mas eu já tô adaptando ela a pegar mais sol pra ficar como aquela ali. E a décima, pessoal, eu vou tá deixando pra essa lindeza aqui. A minha mauna. Eu acho que é a mauna brasileira. Se eu tiver enganada, deixa aí nos comentários. Mas a minha décima é essa aqui. Maravilhosa. Eu acho ela um espetáculo, gente. Lindíssima mesmo. Maravilhosa. Olha a coloração dela, como tá linda. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das minhas 10 favoritas. Que Deus abençoe todos vocês. Vou tá deixando aí na descrição do vídeo o link dos canais. Eu vou deixar da Luciana Soares, do Samuel e da Lê Deni Oliveira. Pra vocês tá dando uma passadinha lá, tá, pessoal? E que Deus abençoe todos vocês. Que Deus dê em dobro pra cada um de vocês o que vocês desejarem pra mim. Até a próxima, pessoal.